Estava procurando um curso de portaria de excelência para fazer aqui na internet? Então você encontrou o curso online de portaria da Vestical Treinamentos. Nós somos uma das maiores escolas hoje do Brasil no segmento de portaria. Você vai fazer ele online, aí mesmo no seu celular. Quer saber como? Eu vou deixar aqui na descrição o link da nossa página. Ali você vai tirar todas as dúvidas do curso. Você clicando no botão de compra, você vai poder ter a opção de pagar no boleto ou pagar no cartão de crédito em até 12 vezes. O curso vai chegar aí para você, o certificado de conclusão vai chegar no seu e-mail e tem validade em todo o território nacional. Nós da Vestical Treinamentos, com mais de 18 anos no mercado, nós vamos te oferecer um curso de qualidade. E é agora mesmo que você recebe ele. Então vai até lá, na descrição, clique até ali e você vai ter todo o conteúdo aí na sua palma da mão. Tá bom? Espero por você e qualquer dúvida que você tiver, pode nos chamar através do nosso WhatsApp. Nosso prefixo é o 62-995-01060. Aguardo por você. Um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida. Não só hoje, mas sempre, sempre, sempre. Um abraço!